Pensem na alegria de uma criança que acabou de conhecer um brinquedo. Uma criança encantada com cada detalhe e feliz de poder explorar à vontade esse brinquedão como se estivesse tomando posse. Como se entendesse do alto dos seus 11 meses de vida que ele é o dono. Assim foi a chegada do pequeno Murilo na reunião do Rótari Princesa do Jacuí que realizou a entrega da Mercedes 2011 doada pelo empresário Paulo Samartin e que foi a estrela de uma rifa em benefício de entidades locais. Curtindo o seu carro, este pequeno grande homem, o Murilo, de 11 meses. A vovó Nair comprou 13 cartelas para os netos e bisnetos. Cada um ganhou uma cartelinha e coube a ele o prêmio maior dessa ação. Por que a senhora comprou? Esperava ganhar? Não, para ajudar a igreja. Não, eu nunca pensei para ajudar a igreja. Está feliz com o prêmio do neto? Feliz, 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 para ajudar a igreja. Isso que eu queria. Thais, vocês sabiam que o Murilo estava concorrendo a esse carro? Sim, há umas duas semanas a gente veio visitar a avó e ela me entregou as duas cartelas. Porque ela deu uma cartela para o neto Raul e para o bisneto Murilo. E eu na hora fiquei tão feliz pelo gesto dela, de dar um pouquinho de sorte para cada neto e bisneto e Deus deu a graça para o meu pequeno. Vocês têm carro Raul? Não, não temos carro. É? Não. Qual o destino dessa Mercedes? A princípio é vender e guardar para abrir uma poupança para o Murilo e guardar e investir no futuro do pequeno. É para ele mesmo? É para ele, é para ele. Apresentão de aniversário. Ele está no aniversário dia 19 de janeiro. 19, agora ele faz um aninho. Faz um aninho. 19 de janeiro, né? Dia 19 de janeiro, né? Bom, desde o início dessa promoção, muito já foi falado sobre essa Mercedes, muito já foi falado sobre o Paulo Sammartin, essa decisão dele de fazer essa doação, de promover toda essa ação beneficente. A pergunta que eu te faço hoje, Paulo, no dia da entrega, na noite da entrega deste prêmio, é qual a sensação de se despedir tão honrosamente deste veículo que foi ter durante cinco anos? Lena, a sensação é muito boa. É ótima a sensação. Eu acredito que esse carro me deu mais alegria do que o primeiro carro que eu comprei. Aí eu me lembro lá, na década de 70, eu comprei um Volkswagen Fuscão 1500 usado. Fiquei muito satisfeito porque era o primeiro carro. Agora eu consegui, de uma forma diferente, buscar uma satisfação muito grande que foi fazendo essa doação para o meu Rotary Clube e que o Rotary pudesse ajudar, atender também com o trabalho das entidades, buscar recursos para as entidades. A gente ali no Rotary convive a vida toda percebendo as dificuldades que essas entidades têm para arrecadar recursos e quanto eles empregam bem esses recursos que arrecadam. E isso, de certa forma, me sensibilizou, fez com que eu visse quão importante poderia ser essa doação e ainda mais contando com o trabalho dessas pessoas, das diretorias dessas entidades, que fizeram multiplicar um carro que foi doado e que vale cerca de 60 mil reais, rendeu quase 300 mil reais para as entidades. Quer dizer, a doação foi multiplicada por cinco pelo trabalho deles e isso eu considerei muito importante. O desprendimento do empresário foi reconhecido pelos colegas de Rotary e aplaudido por todos. E para cada uma das 21 entidades que recebeu o cheque presente proporcional à quantidade de números que vendeu, a ação beneficente resultará em um investimento importante, essencial e especial. 29.228 cartelas foram vendidas, de um total de 50 mil. R$ 240.357 foi a arrecadação total. A Catedral de Ocesana foi a campeã com a venda de 6.040 cartelas. Recebeu R$ 41.385, mais bônus de R$ 4.086, por vender o número premiado. A APAI foi a segunda colocada com 4.221 números vendidos. Recebeu R$ 28.911,00. E o Hospital de Caridade e Beneficência, em terceiro lugar, vendeu 2.549 cartelas e recebeu R$ 17.459,00. R$ 10.371,00 para o asilo. Era esperado esse prêmio? Poxa, nós não esperávamos tanto. E veio numa hora maravilhosa, porque nós estamos fazendo reformas que são necessárias. Então, isso vem bem a calhar. Sim, sim, vem em boa hora. Vem em boa hora esse valor. Nós vamos, como já temos o projeto, já vamos iniciar o trabalho da parte interna de recuperação da Catedral. Nós trabalhamos muito para conseguir o que foi conseguido. Nós temos vários problemas e vamos tentar solucioná-lo agora com essa aquisição aí do prêmio. Nós temos que fazer algumas coisas no prédio e darmos condições para no início de março voltarmos às atividades. Nós vamos destinar para a ampliação da Oncologia Nossa. Nós temos um projeto de ampliação do nosso serviço de Oncologia e esse recurso vem a calhar, a ajudar nesse projeto de ampliação do nosso serviço de Oncologia. Pouco mais de 56% das 50 mil cartelas foram vendidas pelas entidades, que poderiam ter recebido bem mais se tivessem vendido a totalidade. Mesmo assim, Sérgio Amador, o rotariano organizador do sorteio, está satisfeito com o resultado financeiro da ação e justifica. Tem um outro fator também, que a gente tem que levar em consideração, que o trabalho, os dirigentes das entidades, é trabalho voluntário. Eles prestam trabalho voluntário, então, na verdade, faltou seguramente tempo para eles também, né? Porque, assim como o pessoal do Rotary faz um trabalho voluntário, o pessoal que dirige as comunidades também faz um trabalho voluntário. Quer dizer, o trabalho voluntário tu só consegue realizar ele naquele teu tempo livre. Então, esse é o fator complicador, não é? Obrigado. 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 Obrigado.